Música 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 o a o o o E ninguém trova, diz que é nosso poder, diz que é nosso poder, diz que é nosso poder! É puta bobe, puxa de caffieira, é puta fazer Jahren, e você não achando o seriousness que é, tá. É puta bobe, puxa de caffieira, é puta fazer pasta você não é moneystando e sa. É puta pobre e indespeitada com a rica 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 Música Música Ele quer amar a luca para escuro que a enfrenta a minha terra Ele quer amar pintar uma vida de amor Música 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 Música